Pelo segundo ano consecutivo, um grupo de motociclistas em Teoflotone entregou brinquedos a crianças. Um trabalho de seis meses trouxe alegrias aos pequenos e aos pais, claro. Tá aqui, pode balançar. A entrega dos brinquedos foi na quadra do bairro Taquara, na zona sul de Teoflotone. Aqui ninguém se importou em ficar na fila para ganhar presentes. No dia da criança, o importante é ser lembrado. Que brinquedo que você ganhou? Ixi, uma casinha. É? O que você ganhou? Essas bonequinhas aqui e essa sacolinha. Tá satisfeita? Não. A Associação dos Motociclistas de Teoflotone realiza pelo segundo ano consecutivo a entrega de brinquedos em comunidades necessitadas em Teoflotone. No bairro Taquara, eles já programam uma nova atividade para o ano que vem. Mas aqui no bairro Taquara, 300 crianças foram beneficiadas. Um a um, os pequenos pegavam os brinquedos. As brincadeiras começaram na quadra mesmo. Líder comunitário, Jairo, comemorou a ação dos motociclistas em favor da comunidade carente de amor e de atenção. É uma oportunidade única. O pessoal aqui é uma comunidade carente, como todos sabem. Às vezes a maioria dos pais que estão participando aqui hoje não teria condições de comprar um brinquedo para os seus filhos. E a gente conseguir ser parte disso aqui, né? Ser contemplado aqui na Taquara junto com a associação. Isso é muito bom, muito gratificante. Você vê o sorriso das crianças, não tem dinheiro no mundo que paga essa sensação. Em meio à alegria e expectativas, Reis destacou o trabalho dos filiados da Associação dos Motociclistas em prol de uma comunidade necessitada da cidade. O bairro Taquara foi só uma das escolhas, né? Porque o ano passado, por exemplo, a gente começou esse evento no ano passado, essa brincadeira no ano passado. Aí levantamos, fomos lá para o bairro Viriato, fizemos contato com o representante da comunidade deles lá, fomos para o bairro Viriato. Esse ano fizemos novamente contato com o representante do bairro e viemos para a Taquara. Provavelmente no próximo ano vai ocorrer da mesma forma. A gente sempre faz contato antes com o representante de bairro, para então levar a brincadeira para as crianças. O motociclismo não é só aventura segundo Reis, também é solidariedade. Amor ao próximo. Fica até fácil demais, é tão prazeroso que eu não vejo dificuldade, a gente não vê dificuldade. E é uma coisa que a gente não pretende parar tão cedo. A história do beija-flor apagando incêndio na floresta, cada um fazendo um pouquinho pontualmente, né? A gente vai corrigindo algumas diferenças que ainda persistem nesse país, né? Viva a criançada!